Faltam 190 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. 21º episódio da Parada das Nações e dessa vez vamos até Israel. A sigla de Israel é ISR e a estreia israelense em Jogos Olímpicos foi na edição de 1952 disputada em Helsinki e desde então Israel ficou fora dos Jogos Olímpicos apenas na edição de 1980 em Moscou no boicote liderado pelos Estados Unidos. Israel tem o acontecimento mais triste da história dos Jogos Olímpicos. Na edição de 1972 em Munique, houve um atentado terrorista contra a delegação israelense que acabou ceifando a vida de 11 pessoas. E claro que após este triste evento Israel desistiu de disputar o restante dos Jogos Olímpicos de 1972 em memória dos falecidos no que ficou conhecido como o atentado de Munique. Inclusive tem um filme sobre este atentado à delegação israelense nos Jogos de 1972. Então fica a dica aí para você que gosta de filme assistir esta triste história sobre o atentado contra a delegação israelense em Munique, 1972. A primeira medalha conquistada por Israel em Jogos Olímpicos foi na edição de 1992 em Barcelona e desde então Israel só ficou fora de um pódio olímpico na edição de 2012 que foi disputada em Londres. Israel ganhou sua primeira medalha em Atenas 2004 e foi justamente a Olimpíada em que o país obteve seu melhor desempenho. Israel, além do ouro, ganhou também uma medalha de bronze em 2004. Na Rio 2016, Israel faturou duas medalhas de bronze e na história olímpica o país tem uma medalha de ouro, uma medalha de prata e sete medalhas de bronze. Apenas três esportes deram medalha a Israel em Jogos Olímpicos, canoagem, judô e vela. O maior atleta olímpico da história de Israel é Gal Friedman, ele que competiu na vela e foi medalhista de bronze em Atlanta 1996 e em Atenas 2004 ele faturou ouro. Em ambas as Olimpíadas ele competiu na classe Mistral e até hoje o Gal Friedman é o único atleta israelense que conseguiu ganhar duas medalhas em Jogos Olímpicos. Para Tóquio 2020, Israel vive a expectativa de poder fazer a melhor campanha de sua história e em alguns esportes que Israel normalmente não tem tradição, vive a esperança de poder faturar sua primeira medalha olímpica. Ginástica artística O destaque israelense é Artem Dolkopiat. Ele é especialista na prova de solo e foi medalhista de prata nos mundiais de 2017 e 2019, viveu um grande ciclo olímpico, vive uma grande fase e é um fortíssimo candidato até para conquistar a medalha de ouro. Ginástica rítmica O destaque é Linois Ashram. Ela foi medalha de bronze nos mundiais de 2017 e 2019 e medalhista de prata no Mundial de 2018 na prova do individual geral. Ela é hoje a melhor atleta do mundo, a exceção das russas, é claro, e é a grande favorita para conquistar a medalha de bronze e nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Baseball Israel não tem tradição no baseball, não à toa. O país é apenas o 19º colocado no ranking da WBSC. E Israel foi a grande surpresa entre os qualificados em qualquer esporte coletivo. O país, apesar de não ter tradição, vem numa crescente no baseball, foi 4º colocado no último europeu e não parou por aí. Israel foi o campeão do Euro-Africano de baseball, campeonato que valia vaga nos Jogos Olímpicos. Israel surpreendeu todo mundo. Surpreendeu Holanda, que é a atual campeã europeia, surpreendeu Itália, que é a atual vice, e surpreendeu a Espanha, que foi medalhista de bronze. Israel foi 4º lugar no europeu de baseball, por isso disputou o pré-olímpico euro-africano e, com 4 vitórias e 1 derrota, conseguiu a inédita qualificação para os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos, apenas 6 países disputam o beisebol, ou seja, 6 países para 3 medalhas. Claro que, por conta disso, Israel tem uma chance muito boa de fazer história, mas, dessa vez, no templo sagrado dos Jogos Olímpicos. Atualmente, o judô é o principal esporte de Israel. O principal destaque do país é Sagi Muki, que é o atual líder do ranking mundial na categoria até 81 kg. Os outros destaques do país são Tohar Butbu, que é o 5º na categoria até 73 kg, Baruch Shmailov, que é o 6º na categoria até 66 kg, e o Orsesson, que é o 12º colocado na categoria acima de 100 kg. O Orsesson, que foi medalha de bronze na Rio 2016, não teve um ciclo olímpico tão brilhante assim para Tóquio, mas, claro que, por ser um atual medalhista olímpico, pode brigar por uma medalha novamente em Tóquio. O principal destaque do judô feminino de Israel é Geffen Primo, que é a 9ª colocada na categoria até 52 kg. A Geffen Primo, que é uma grande promessa do judô de Israel, apenas 19 anos, fará 20 aninhos em março. E a Yarden Gerbe, que foi medalhista de bronze na Rio 2016, acabou se aposentando. A Yarden Gerbe, que era a principal judoca de Israel, passa o bastão para a Geffen Primo. E não posso deixar de citar nesse vídeo o atletismo, que é outro esporte que Israel não tem nenhuma tradição, mas Israel vive o sonho de poder ganhar sua primeira medalha olímpica. O destaque do país é Lona Salpiter, que nasceu no Quênia, mas tem uma história de vida aí complicada, porém bonita de superação e compete por Israel. Nos Jogos Olímpicos, ela vai competir na Maratona, nos 5 mil metros e também nos 10 mil metros. A Lona Salpiter é especialista na Maratona, teve um ciclo olímpico pra lá de interessante, não foi bem nos mundiais, é verdade, mas é uma atleta que pode brigar por uma medalha em Tóquio, porque a Maratona é aquela prova surpreendente, é uma prova que tem a possibilidade de acontecer uma surpresa. a Lona Salpiter não é favorita ao ouro, mas é uma das atletas que está ali no bolo pra brigar por uma medalha olímpica. Este foi mais um vídeo aqui do canal, e eu espero que vocês gostem. Por gentileza, pessoal, deixa aí seu like e faz um comentário, porque o seu feedback é muito importante para a evolução do olimpismo em foco. Um grande abraço a todos e eu fui!